E aí galera, estamos aqui de novo no DCS World F-16C, teste e armamento, no caso SEAD, vamos usar o AGM-88C, AGM-88C, quanto a bateria de SAM, o nosso piloto AIK vai testar o armamento para nós, que futuramente somos nós, até o final do ano o F-16C vai estar disponível aqui no DCS World, por isso eu resolvi fazer uns vídeos com armamento, que nós poderemos usar até o final do ano com ele, F-16C, vamos usar o AGM-88C, bora lá! Ok, estamos aqui já, vamos ver o nosso piloto AI, disparando o AGM-88C no F-16, esse será o novo módulo com o DCS World, vai lançar até o final do ano, por isso eu resolvi ver como é o efeito do armamento aqui no F-16, o pessoal do DCS nos deu uma listinha do armamento que poderá ser usado no nosso futuro módulo aqui, como a gente não pode pilotar ele agora, vamos ver como é que o piloto AI se comporta usando o AGM-88C, só ir lá aguardar ele lançar o armamento aqui, peraí, só pegar uma câmera boa aqui, acho que essa dá, vai disparar, vai disparar, foi, observe que ele continua alto ainda, 23 mil pés, e o místico, olha lá, a trajetória dele, dá para ver aí? Vamos dar uma olhada nele, agora ele está descendo, AGM-88C aqui no DCS World, é F-16C, nosso futuro módulo, aqui estamos usando um piloto AI, se ele pode fazer isso, a gente também pode, né? Vai chegando no alvo, vai chegando no alvo, uma olhada lá embaixo, é um OSA, né? Vamos ver como é que ele se comporta lá, nem sabe que o F-16 está aqui, nem sabe e nem vai saber mais, né? Porque já virou, já morreu com os outros, você viu que as antenas dele nem estavam apontadas para nós, coitado, nem sabia que nós estávamos na área, é, bem-vindo ao nosso mundo DCS World F-16C, fazendo o teste de armamento com AGM-88C, como vocês podem ter visto aí, maravilha, ao nosso amiguinho aqui, até mais pessoal! E aí